Estamos apresentando Caçadores de Lendas Máximos Direção Jackson Fala galera, beleza? Começando aí mais um vídeo no canal pra vocês, Caçadores de Lendas Máximos Quem não é inscrito, se inscreve, deixa like, comentei bastante, tá? É muito soca Deixa like, comenta Dessa força pro canal crescer Tô aqui já, na parte da tarde Que nem eu prometi, tá? Vi a cruz Como vocês viram no vídeo anterior, pegou fogo, cara Pegou fogo, tá? Vim no local, trouxe a cruz Já dei uma rondada aqui Já vi que tem gente no local Não sei se vai dar pra gravar pra vocês agora na parte da tarde Por isso que é super importante Tá vindo gravar vídeo A tarde Que a gente sabe quem é que tá no local, né Moisés? É galera Quem tá me acompanhando aqui hoje é o Moisés E aí galera E muito perigoso, cara Por isso que é bom a pessoa vir no local de dia Veriguar pra poder gravar à noite, tá? Tem gente lá embaixo Lá embaixo é onde fica a boneca, tá? Não sei se é pessoas fazendo rituais Não é Moisés? Não é Moisés? Sei que é muitas Tem umas dez pessoas quase Tô falando baixo porque tá quase perto aqui, tá? E eu vou tentar fazer essa gravação agora na parte da tarde pra vocês Averiguar se essa boneca ainda tá aqui No local E botar a cruz como me pediram, tá? Pra ver o que acontece Qualquer coisa esse vídeo pode continuar à noite Muita muriçoca atacando agora à tarde, imagina a noite Vamos lá Moisés Vamos Eu tô vendo aqui que abri mais a mata, ó Foi Né Moisés? Foi Abri bastante aqui a mata Eu não sei se eu vou com a cruz na mão Já pra fazer proteção, né? É bom, né? Sim Galera, eu vou pegar aqui a cruz, tá? Vou pegar aqui Olha aí, mais vezes Com cautela Tá? Aqui eu diminuí ela, tá? Galera, não sei se pode ver É Vou pedir A vocês aí, calma Tá? O negócio aqui é Perigoso Tem que ir com cautela Ó Ó Escutou? Uhum Só foi pegar a cruz, já deu um pipoco Tem vários papéis aqui, galera Confeitiçaria Tem um negócio lá dentro, ó Tá vendo? Ó lá Vários papéis com nomes É Não sei se dá pra vocês escutar aí, galera Gente conversando aqui, ó Tem uma orçada ali, mais vezes Ó lá Ali, ó Não sei se dá pra vocês verem ali, ó Uma orçada ali, ó Vou tentar Eu botei a cruz de um estrado Tu escutou? Sim Ó, galera É Felizmente é lá embaixo, tá? Mas não dá pra ir É Não dá pra ir porque Tem gente lá Não sei se dá pra vocês escutar Mas tem gente lá Eu tenho voado na mata O certo é assim, tá, galera? Gravar assim, ó Ó, mas é Mas é, escuta Do lado na mata Escutou? Desse lado aqui Tem alguém aí? Escutando? Galera, é Eu não vou descer mais, tá? Zoada aqui Ó, ó Olha lá aqui, ó Ó, Moisés Eu vi Ó, tá escutando? Olha lá onde tá, Moisés Só aqui, ó Ó Olha Olha o olho dela O olho dela tá mexendo Tá Galera Ó, galera Ó aqui, ó Onde ela tá Por isso que a gente tá escutando Mata Zoada na mata Olha, escuta Escuta aí Escuta aí Vê pra cá Não mexe nela Não mexe nela não, tá? Não rela nela não, aí Perigoso Vai boneca, se mexe Você tá possuída? Tô aqui agora Tô aqui agora Não rela nela não, cara É a mesma boneca, cara Ela tá novinha ainda, cara Do mesmo jeito Já faz mais de quatro meses Que eu fiz essa gravação aqui E ela ainda tá intacta E ela tá lá pra baixo, cara Como é que ela tá aqui? Hein? Não rela, não rela, não rela Cara, é muito perigoso aqui, cara Ó Como é que essa boneca Vem parar aqui, cara E tem gente ali de baixo Fazendo ritual Não tá muito visto que a boneca Não tá guardando, não era? Era Tá fazendo o que aí? Corre, Moisés Gente falando ali Deixa essa sandália, mano Pega Cara É aí, Moisés Vem pra cá Eu cortei o pé Galera, ó Se machucasse, foi Galera Uma das pessoas que faz Rituais ali Viu a gente, cara Por isso que eu corri Cortei o vídeo Porque a gente correu muito, tá? A gente parou aqui num local Uma das pessoas Perguntou O que é que a gente tava fazendo O que é que tão fazendo aí? A gente saiu correndo, cara Será que ele vai pegar A boneca lá? Não sei Galera Não deu tempo Gravar não, tá? Sem querer eu derrubei a câmera Metemos o pé aí, Moisés Moisés quase deixou a sandália Muito perigoso, cara Vou tentar voltar à noite Toma, guarda essa cruz aí na bolsa Vai, abre aí Muito perigoso, cara Muito perigoso Vai, vai, vai logo Bota ela embaixo Isso Fecha a bolsa Fecha a bolsa Bora lá Tentar lá De novo Vamos lá De novo Galera Peço desculpa aí, tá? Eu tentei ficar o máximo lá Mas alguém viu a gente Na hora que eu tava gravando No meio da gravação Perguntou o que a gente tava fazendo lá Não foi mais ele? Foi A carreira foi enorme Eu vou tentar ir lá de novo, tá? Bora O que é isso aí? Correndo tanto, hein? Cara, o marco tá dando coceira, mano Ó, chegando aqui de novo Aqui no local Tem coisa ali, ó Tem Ó lá Papel Mãe de coisa Um osso Alçada que eu falei pra vocês ali Ó Toda a gente chegar aqui Começa as guardas Ó Não sei se dá pra vocês escutar aí Vamos entrar aqui Pra nós sair lá na boneca Isso É aí em frente É aí em frente Ó Cuidado, cara Toda a gente chega perto dessa Dessa entidade Ela O cabra começa a cair Se machucar Ó aí Vê se ela cair Vê se ela cair Ó Chegando Foi mesmo aqui, galera Eu tenho certeza Eles ainda estão ali, ó Não dá pra eles ver a gente, tá Mas eles estão numa parte ali Que é embaixo E um deles viu a gente Ó E um deles viu a gente Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ó lá, correu Não sei se deu pra vocês verem Não sei se deu pra vocês verem ali, ó Oi? Eu escutei uma boa no meio do mato É alguma coisa, boneca Que você que tá fazendo Você quer se lembrar Da mão da gente Vou deixar vocês em paz, tá Vou voltar aqui à noite Pra gravar Pra ver se você faz a mesma coisa Que você fez no outro vídeo, tá Quero mesmo ver se você vai fazer A mesma coisa que você fez no outro vídeo Tá com dor na cabeça A muriçoca te mordendo, ó Ó Vamos sair daqui Vamos sair daqui Galera, eu vou sair daqui, tá É... Quase que eu caio também É... Vou seguir aqui em frente, ó Tem coisa aqui, ó Meu cabelo Vou seguir em frente aqui E... Esse foi o vídeo de hoje, tá Espero que vocês tenham gostado Assista o próximo vídeo Que vai sair à noite aqui, tá Super importante Fazer esse vídeo De dia Pra ver como é que tá o local Não é brincadeira Ó Escutou? Se esconde, se esconde, se esconde Vai Se esconde, se esconde Lá vem ele, lá vem ele Se esconde Aqui, 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 aqui Vem, 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 vem Vem, 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 vem Se esconde, se esconde Deixa eu passar, deixa eu passar